E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Espero estar aqui com vocês todos os dias, podendo trazer informações atualizadas, podendo participar realmente do dia-a-dia de todos vocês. E o melhor, tentando ajudar a todos, trazendo informações extremamente importantes para que nós possamos, no nosso dia-a-dia, atingir todos os nossos objetivos. E também sempre gosto de frisar para vocês, porque, às vezes, nós trazemos informações diretamente relacionadas ao INSS, diretamente relacionadas ao aposentado e pensionista, mas, às vezes, também trazemos informações gerais. E, muitas vezes, a gente acha que aquela informação não é para nós, que aquela informação não cabe a nós naquele momento, mas quando vamos verificar realmente aquela notícia, ou aquele problema, ou aquela vitória, está totalmente, está diretamente ligado a gente, tá? Então, eu peço, por gentileza, que assistam o vídeo, que compartilhem para que, realmente, não só vocês, mas todos possam estar totalmente atualizados, tá? E hoje, eu quero tratar um assunto com vocês extremamente importante, tá? Esse assunto, ele tem total ligação a vocês, aposentados e pensionistas, porém, eu quero trazer de uma forma bem clara, de uma forma bem explicada, para que vocês possam, junto comigo, né, ter uma noção geral, uma noção atual de como tudo isso está ocorrendo e de quais os problemas, né, de quais problemas estão gerando dentro da nossa realidade hoje, dentro do nosso país, tá? E qual assunto é esse, Edne? Gente, eu quero falar com vocês sobre a nossa margem dos 5%, sobre essa atual situação, que é a negativação da maioria dos aposentados e pensionistas em função de já ter utilizado a margem dos 5%, tá? Então, assim, é um assunto bem sério, é um assunto, assim, que está gerando problemas muito grandes, tá? Não só para os aposentados, muito grandes não, né, gente? Muito grande, né? É, me corrigindo. Mas está gerando, assim, uma situação, está dando uma... É, literalmente virando uma bola de neve, tá? De problemas, tanto para os aposentados e pensionistas, quanto para a classe dos corbans, né? Quem são os corbans? São as financeiras, são os escritórios de crédito, né? São aquelas pessoas que estão ali prontas diariamente para poder atender. Você é aposentado e pensionista da melhor maneira, tá? Então fica comigo aqui que eu vou explicar tudo certinho para vocês, tá bom? Prometo que vou ser breve, mas vou explicar bem detalhado para que todos possam entender. Antes disso, peço por gentileza, né, que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, tá? Para que mais pessoas possam participar do canal e possam ficar por dentro de todas as informações. Ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, essa realidade vocês estão sentindo na pele, né? Que é a questão da margem dos 5% não ter sido renovada, não ter sido postergada, não ter sido concretizada em lei, não ter sido batido martelo para que ela fique em definitivo, né? E todos os aposentados e pensionistas que fizeram a sua margem dos 5%, a partir agora do dia 1º de janeiro, ficou com a sua margem negativa. Lembrando que mesmo com o aumento salarial que entrou agora, né, no finalzinho de janeiro, e mesmo não aparecendo no detalhamento lá, né, nos extratos de consignados do INSS, ou seja, lá onde aparece 0,00, se você fizer os cálculos manuais, vocês vão perceber que realmente vocês estão com a margem negativa. Detalhe, só para quem fez a margem dos 5%, tá bom? Então, quem não fez, não está com esse tipo de problema e está apto, nesse momento, a fazer qualquer tipo de operação de crédito consignado, tá? Então vamos lá. Vocês estão sentindo realmente na pele e estão, nesse exato momento, impossibilitados de fazer qualquer operação, ok? E o que isso está acarretando, Edney? Além do aposentado e pensionista não poder pegar uma linha de crédito ou pegar algum valor nesse momento para ajudar no seu dia a dia, para ajudar nas suas despesas, para ajudar na sua sobrevivência nesse exato momento. O maior problema, gente, que eu venho acompanhando é o quê? Muitos aposentados e pensionistas estão partindo realmente para o desespero, né? Claro, nada mais justo, uma vez que para muitos a situação está extremamente complicada, como falta de alimento, como aluguel atrasado, falta de remédio, assim, são detalhes muito importantes e que faz realmente qualquer pessoa partir para o desespero, tá? Mas qual desespero é esse? Muitos estão partindo ou para agiotas, que aí é uma situação extremamente complicada, porque a agiotagem a gente não sabe, infelizmente, com quem a gente está lidando e aí é aquilo, né? A gente já ouviu tantas histórias relacionadas a agiotas que, assim, é melhor a gente nem comentar. Mas já é uma taxa de juros muito alta, não é verdade? E temos também o pessoal que está partindo para a parte de crédito pessoal, que é uma operação legalizada, que é algo realmente ofertado por bancos, mas não podemos deixar de frisar a sua taxa de juros, gente. Existem créditos pessoais aí em que os juros ultrapassam 20% ao mês. Olha isso, é absurdo, né? Uma taxa de juros como essa, eu diria até impagável. Mas, infelizmente, muito aposentado e muito pensionista não está tendo outra opção, está tendo que recorrer a isso. E outro problema grave dessas linhas de crédito é que elas não levam em consideração já o comprometimento que esse aposentado e que esse pensionista tem pelo INSS. Então, vamos lá, você pega... Vamos fazer uma conta, assim, para ficar de fácil raciocínio, tá? Uma pessoa, por exemplo, que recebe mil reais, se ela já tiver 35% comprometido no INSS, então ela já tira do seu pagamento 350. Sobra 650, certo? Porém, essas linhas de crédito não levando em consideração já esses 35%, esse aposentado, esse pensionista, ele acaba comprometendo mais 30%, mais 35%, mais 40% do seu salário. Resumo, gente. Tem pessoas que, ao receber o pagamento, na hora que vai lá para poder fazer o saque no caixa eletrônico, pega em média 100, 200, 300 reais em mãos. Por quê? Porque já teve o desconto do INSS, mais o desconto do crédito pessoal. E, gente, aí a situação fica extremamente complicada. Por quê? Porque se com um salário mínimo ou com mil reais, né, para dentro da conta que nós estávamos fazendo, já é um valor complicado, imagina tendo todos esses descontos e a pessoa recebendo 200, 300 reais no mês para poder arcar com todas as suas despesas e subsistência. Então, gente, assim, a situação está ficando realmente insustentável. Essa margem dos 5% precisa, né, para ontem se tornar lei ou entrar uma medida provisória para que tudo seja solucionado. Fora que muitos, muitas empresas, né, que trabalham com a linha de crédito consignado estão fechando suas portas. E o que isso tem de ruim? Mais pessoas ficando desempregadas. E muitas dessas pessoas são ou filhos de aposentados ou netos de aposentados e que, de uma forma ou outra, no caso, sendo dispensado do seu trabalho, vai voltar a morar com o pai ou com a mãe ou vai manter-se morando com o pai e mãe, porém, sem poder ajudar dentro de casa. Ou muitos desses que hoje não moram, por exemplo, com avós, né, vão ter que morar com vô, com vó e esse vô e essa avó vai ter que arcar com essas despesas. Por quê? Essa pessoa ficou desempregada. Então, para vocês verem como que, às vezes, uma situação que não é diretamente, né, por exemplo, o desemprego não tem uma ligação direta com aposentado e pensionistas, mas, de forma indireta, acaba atingindo os aposentados e pensionistas, tá? Então, gente, eu venho aqui trazer essas informações para que vocês possam entender de uma forma mais ampla o que essa margem do 5% está gerando no nosso país e peço por gentileza que vocês compartilhem esse vídeo para que possa chegar a mais e mais pessoas e, principalmente, gente, possa chegar aos deputados, possa chegar aos senadores, possa chegar até o presidente Bolsonaro para que eles entendam a real situação que, muitas vezes, eles podem não enxergar desta forma, né, eles podem apenas enxergar assim, ah, tá, tá com a margem negativa, não vai fazer empréstimo. Mas eles não consigam entender como isso abala e como isso está repercutindo no dia a dia do aposentado, do pensionista e das pessoas, né, que vivem do empréstimo consignado, tá? Então, vamos compartilhar, vamos indicar o vídeo aí para todas as pessoas que vocês conhecem para que esse vídeo possa ter o maior número de visualizações e, obviamente, chegar nas autoridades para que eles possam entender a real situação da margem do 5% e resolvê-la, né, de uma forma rápida porque é isso que nós estamos precisando nesse momento. Ou seja, liberando a margem do 5% serão empregos que vão ser mantidos porque muitas empresas não vão fechar, né, e muitos aposentados e pensionistas vão poder fazer a sua margem do aumento salarial agora em virtude do aumento que teve e o valorzinho eu garanto que vai ajudar mais muita, mais muitas pessoas mesmo porque nesse exato momento a situação está bem crítica, tá bom? Então, eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e até o próximo vídeo, gente, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.